Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agasso e estamos aqui com Teeny Titans Go Figure ou os Big Titans 2. Esse é o episódio número 8, tem link na descrição e nos comentários para vocês assistirem os anteriores, se vocês não viram todos ou para reverem também. Vamos que vamos! Exatamente onde a gente parou, caras, porque no último vídeo fizemos o campeonato surpresa no lounge do pinguim, né velhos? Então agora a gente tem que levar a lâmpada de gelo que a gente ganhou no final do torneio, na verdade por um ajudante aí que apareceu decidido dar uma mãozinha, até o GCPD. E é onde a gente está chegando neste exato momento, acredito eu, não, estamos errados na torre do relógio, é melhor a gente usar aqui, cara, para a gente ver aqui, GCPD está logo aqui. Então a gente tem que fazer essa virada aqui e chegar linda e deliciosamente, caras, vamos para cá agora. Opa, loja de Falafel, vamos passar aqui perto, essa é a loja que a gente mais visitou, né cara? Bom, vamos ver se a gente tem mais pessoas, temos um Mahimenos, 150, cara, 150, será que vale a pena a gente comprar? Vai, vamos lá, vamos comprar um Mahimeno, vamos comprar outro Mahimeno para a gente investir no nosso Mahimeno. Falta só a gente pintar ele, né, porque aparentemente ele se tornou um membro indispensável e lutou muito na última gameplay. Maravilha, cara, deixa aqui, aliás eu podia ter ido lá alimentar a Silk agora, né? Vamos fazer isso então, vamos alimentar a Silk e ver, acho que dois não vão ser o suficiente para a gente poder ganhar o nosso segundo poder amarelo. Pelo que eu me lembro, você precisava de pelo menos três no seu segundo poder, mas vamos que vamos, ó. Tá level 8, bonitão, vamos melhorar, manda aí, olha lá. Vai sobrar um instantinho de personagem ali para a gente poder incrementar depois. Mas tudo certo, tudo tranquilo, vamos rumo a melhorar aí o Mahimeno. Muito bom, cara, muito bom. Tomara que quando ele pegue level 15 a gente derrote o Robin lindamente e a gente atiça a nossa rivalidade entre Mutano e Robin. Bom, vamos lá, vamos virar aqui, caras, estamos perto do GCP. Será que é hoje que a gente vai cortar o Batman? Tem alguma coisa no poeiro aqui. Mais dinheiro, caras, mais dinheiro, que maravilha. Bom, aqui estamos. Finalmente, chegamos ao departamento de polícia da cidade de Cotton City. Eu falo da cidade de Townsville. Toma aí, comissário, é nóis. Nossa. Vamos lá então, vamos conversar com ele e ver. Ah, aí está você, chegou bem na hora. É, o Batman está vindo para cá? Não, mas eu tenho biscoitos aqui que acabaram de sair do fogo. Experimenta. São de vírus? Ah, então você achou a lâmpada, né? Bom, fique à vontade para consertar o bate-sinal então. Ele está ali. Caraca, ele vai mandar a gente consertar, cara? Ah, beleza. Que bom, que bom. Obrigado, comissário Gordon. Você não vai a nada, né? Ligue o bate-sinal, finalmente, gente. Finalmente. É o momento que todo mundo esperava. É o momento de ligar o bate-sinal e chamar o morcegão. Vamos lá. Tomara que ele não tenha algo melhor para fazer nessa noite, gente. Vai, vai. Ai, ai, ai. Ah, esqueci de falar. O bate-sinal não funciona de dia. Ah, vacilão. Mossegos são criaturas noturnas, não é? Se a gente parar para pensar, faz sentido. Ah, quer mais um biscoito delicioso enquanto espera? É engraçado como a gente fala isso, né? Biscoito. Bom. A gente tem que esperar ficar de noite, cara. Ai, eu pergunto a você. Falta meio dia para ficar de noite. Tudo bem, a gente volta aqui. A gente volta aqui. Beleza. Já que é assim, eu pergunto a você. O Batman é o cara que combate o crime. Se estiver de dia, ele não vai combater o crime, não? Ele só vai sair para combater a noite crimes durante o dia, tão tranquilos? Então, você pode, por exemplo, passar essa informação aí para o seu Coringa, para o seu Pinguim, para o seu Charada e para o cara de barro e todos os outros incríveis vilões do Batman. Achamos o boneco numa tumba, cara. Mas você pode passar essa informação para os vilões do Batman atacarem de dia e aí eles não têm nenhum herói atacando. Muito bom, caras. Vamos lá. Cheiro de boneco novo. Cheiro de plástico. Está com cheiro de estelar. Oh! Uma se menos que a gente precisava, cara. Erramos. A Gasoprofeta errou mais uma vez. Conte conosco da próxima vez. E-mai vez com vez. Que poeta, que poeta. Mas a gente tem aqui o Mahimenos para a gente aumentar o segundo poder de Mahimenos com toda a malebolência, cara. O que será que o Douradio vai dar para a gente agora? Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Fazer aquela melhoria marota. Come, Silk. A Silk é comendora de boneco profissional, cara. Ô, louco. Não comam o boneco de vocês, tá? Porque provavelmente vai dar muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, não faça isso. Só a Silk pode porque ela é um alienígena. Você não é um alienígena, então, beleza. Bom, batida fraternal e eu esqueci de falar, mas agora, sempre um momento, caras, é hora de vocês deixarem aquele like clicando no joinha aqui embaixo do vídeo. Vamos entupir de joinha esse vídeo, caras, hein? Top, top, top. E deixa aí, hashtag, eu amo os mini titãs. Tá aparecendo a galera toda que deixou no vídeo passado aí atrás. Olha que bonito. Olha só. Essas pessoas aqui são muito seduzentes, caras. Bom, eu só enrolei para passar mais gente. Vamos que vamos. E obrigado, caras, por vocês que participam. Assistam outros vídeos do cara ontem. E sai uma luta massa de Homem de Ferro e Capitão América. Quem assistiu? Quem assistiu? Quem viu a nossa live? Quem viu a nossa live de Legos Incríveis? É bom que vocês estejam aqui sempre presentes, caras. Vamos lá, ó. A gente tem agora a batida fraternal. Coração Mestra. Chance de Waffle. Ó, então, além de curar, pode dar um waffle para acertar o golpe adversário. Maravilha. Então, agora só falta o último para a gente ter. O Marri Menos sendo o nosso primeiro boneco tunadaço. Tunadaço. Mais tunado que o Batman todo equipado. Muito bom, caras. Muito bom. Vamos lá agora. A gente tem que passar o dia. A gente tem que embromar até o dia passado. Metade do dia. Não vamos sumir muito daqui, não? Ó o Solomon Grundy. Fala aí, Solomon. Beleza, cara? Ah... Raul. Vamos batalhaco do Solomon Grundy, cara, e ver o que ele tem aí, que bonecos ele tem na manga. Porque até ele ressuscitou no sétimo dia. Solomon Grundy. Ele tem um poema muito massa, velho. Opa, opa, opa. Dois bonecos level 9. Tá tendo isso aqui. Tá tendo isso aqui. Mas a gente também tem level 9. Vamos colocar o nosso acessório aqui, porque batalha normal, você pode usar o acessório quando você quiser. Vem de Shazam! Vem de Robin... Ah, de Robin. De Mutano Radical e de Marre Menor. É bom que a gente testa o nosso poder extra agora, do nadaço. Mais e menos, boladaço. Todo mundo aí, bota aí, hashtag, mais e menos, boladaço. Quero ver que eu preciso escrever isso. Opa! 3... A impressão é o meu monstro do pátano tá jogando cocô na gente, gente. Isso não se faz, jovem. Pau neles. Essa música é legal, cara, porque... Além do fato de ela realmente ser muito legal... Vamos curar aqui. Ela dá uma empolgação épica na parada, né, cara? Parece que a gente tá, tipo, num desenho animado japonês, onde o nosso personagem acabou de descobrir o seu verdadeiro poder. Vai, jovem, vai. Você vai sentir a fúria do seu próprio cocô. Ó, ó. Nosso acessório tá ali, ó. Cada vez que o cocô bater na gente, você apanha. Ha, ha, ha. É isso que dá jogar o cocô fedido na gente e achar que vai se safar. Não, não vai. A gente tá com todos os status ali, né? Tamo preso. Tem uns troços saindo da gente. Tamo curando. Jogando o afo no inimigo. Apanhando o loucaçamente. Olha lá, o cocô agora acabou. Foi até embora de tanta vergonha. Já era! Adeus, monstro do pátano. O nosso Macimeros. Depenando os adversários e não deixando sobrar absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Muito bom, cara. Shazam! Pegou o level 7 aí pra gente. Todo mundo dançando. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho o poder do Shazam aí. Show de bola. Olha lá, o Macimeros também fazendo a dancinha da cabeça pro lado e corpo pro outro. Que maravilha, cara. Joga a cabeça pro lado e o corpo pro outro. E aí você tá fazendo uma dança sensacional, linda e épica. Eu sou meio assim mesmo, cara. Eu fico dançando aleatoriamente. Grunge score de derrota para motivar a melhora. Oh, Grunge é um cara sábio, né? Aprendendo com toda a derrota que a gente tem. É bom a gente aprender com nossos erros, caras. Errar não é errado. O errado é você permanecer no erro. Então, lembre-se disso no nosso momento. Emenda Gameplay. Nunca permaneça. Use seus erros para aprender com eles e se tornar alguém melhor. Cada erro é uma oportunidade da gente melhorar. Pensa nisso. Se não temam, errar. Temam, não tentar. Nossa senhora, escreve isso porque foi maravilhinho. Vamos lá. Olha quem tá aqui, caras. Ele, que todo mundo sentiu saudade. Ele, que desde o começo do primeiro vídeo de Mini Titãs 2 estava todo mundo. Cadê o Tony Tofu? A gente ama o Tony Tofu. Pode olhar os comentários que eu tenho certeza absoluta que tem um monte de comentários. É, é. Pode ser que não, tá? Pode ser que o YouTube tenha deletado esses comentários. Tá, ninguém queria o Tony Tofu. Gente, desculpa. Mas o Tony Tofu é lindo. E eu tenho saudade dele. Eu tô com saudade de coletar tofus na cidade e fazer todas as quests do Tony Tofu. Então, eu queria melhorar essa imagem do Tony Tofu, gente. Desculpa. Mas a partir de agora você pode mandar aí nos comentários. Cadê o Tony Tofu? A gente ama o Tony Tofu. O Tony Tofu, você é o nosso tofuzinho. Bom, vamos lá, cara. É isso aí. Eu tô de volta. Tá, e quem é você? Ah, é o Mutano. Eu não conheci o Tony não, né? Um dos maiores amantes de Tofu do mundo. O Tony Tofu. Ninguém ama Tofu mais do que eu. Ninguém. Não, senhor. Eu amo Tofu. Então prove. Com prazer. Caraca, é uma batalha de Tofuz, cara. Tofuzero 1 versus Tofuzero 2 pra ver quem ama mais Tofu. Vocês amam o Tofu, cara? Estou propondo um desafio com o Tofu sensacional. Vamos cair pra dentro. Caraca, agora é um duelo letal, cara. Use 10 Tofuz pra ver quem é que ama mais Tofu. Mas, se bem que se a gente lutar com o Tony Tofu não vai passar o dia, né, cara? E aí a gente poderia ter um pequeno problema. De repente, na gameplay do Instagram de hoje, a gente enfrenta o Tony Tofu e vê quem é o rei do Tofu em uma batalha de bonecos. Vocês estão seguindo lá no Instagram, cara? Instagram.com.br Agazo. E tem um monte de coisa legal por lá. Bom, gosto muito de interagir com vocês por lá também. A gente poderia dormir, mas dormir não dá XP e gasta dinheiro. Então, vamos andar por aí e ver o que mais a gente pode fazer. De repente, pegar alguma quest, alguma parada. Se bem que está quase ficando de noite, né? Então, vamos lá. Vamos já nos dirigir, então, para o departamento de polícia de Gotham City. Eu sou CPMP, cara. Gotham City é bizarra. Que cidade grande. Aqui, ó. Vamos nos dirigir para esse ponto aqui. E aí daqui a gente sabe chegar lá. Que aí fica mais fácil. E a noite vai brilhar. Na verdade, essa noite aqui talvez pode brilhar, talvez pode não brilhar. A gente vai ver que vai acontecer assim que a gente subora o Batman. Ele podia chegar e falar assim. Aê, o bicho verde. Eu não sei se ele conhece o Mutano muito bem para ter um relacionamento bacana. Mas ele vai. Aê, bicho verde. Toma um boneco aqui. Estou te dando esse boneco aqui para você parar de querer me procurar. E aí a gente ganhou o boneco do Batman. Isso seria lindo. Bom, tem um monte de quest aqui também para a gente fazer, né, cara? Depois a gente tem que focar nisso. Vamos lá. Departamento de Polícia de Gotham City. Finalmente. Você está ligado, Bate Sinal. Agora se afasta e veja um profissional, é só. Profissional é ligar o Bate Sinal. Beleza. Beleza. É. É agora. Não aconteceu nada. Ou aconteceu. Caraca, o Batman, o negócio. É, então. Ele derreteu. Ah, a luz de gelo. Por que a gente achou que uma luz de gelo ia funcionar, gente? Ah, droga. É uma lâmpada de gelo, não é? Acontece o tempo todo. Um saco. Mas fica tranquilo, garoto. Por que você não esquece esse lance de Bate Sinal e vai falar com ele direto na mansão Wayne? Ô, louco! O comissário Gordon sabe que o Batman está na mansão Wayne? Ah, sim. Não que ele tenha um motivo para estar lá, mas... É, vai lá. Legal. Cara, por que você não disse isso antes? Não preciso agradecer. Leva esse código aqui para o portão. E o biscoito para a viagem. Obrigado, comissário Gordon. A gente está super feliz com o seu trabalho, tá? Show de bola. A gente nem perdeu tempo indo fazer um torneio muito bizarro dentro da coisa do pinguim. Correndo riscos e riscos de perder nossos bonecos para um assalto de pinguins. Bom! Onde é que está a mansão Wayne, gente? Nesse momento... Ó, pera aí. A mansão Wayne não está nesse bairro aqui. Cadê a mansão Wayne? Ela deve estar numa mansão. Ô! Olha ela aqui. Vamos ter que chegar lá. E para isso... Caraca! Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na raça, velho. Vamos ver como é que está a nossa habilidade mapística. Eu acho que primeiramente a gente vira aqui. Primeira direita. Aí depois você segue andando. Aí depois você vai, até porque não tem como virar mais. E aí você vai seguindo. Para cima e para a direita, o resto da vida. Aí uma hora chega lá. É bom andar com o GPS o tempo todo, né, cara? A pena que o Mutano não tem um GPS. A gente poderia ter marcado lá, né? Bom! Daqui a gente vem para cá. Acho que a gente está no caminho... Isso, cara! Nossa senhora! Eu sou um GPS humano. Pode comentar aí, Agazo. GPS humano. Muito bom! Eu vou mudar o nome desse canal para GPS humano. Mano, só isso. Onde você precisar chegar, é só perguntar, Agazo. Onde fica a rua 23? Fica depois da esquina. Bom, caras. Ó! Você vai chegando na mansão N e já tem dinheiro espalhado pela rua. Eu moraria aqui. Moraria uma barra aqui e ficaria esperando o dinheiro aparecer. Bom! Abrimos o poeiro. Aqui está. Vamos conseguir abrir a mansão N. Hora de bater o código do portão para funcionar. Vamos lá! I-M-R-I-C-H Olha só, cara! É uma pegadinha aqui. Em inglês o código diz I'm rich. Ou seja, eu sou rico. E aí em português ia ficar... É U-S-O-U-R-I-C-O Porque é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é rico com pacas. Mais mole que... Mas vamos comer, ó. Mais mole do que sentar no pudim. Você conseguiu! 100 de grana solta! E vamos lá! Enquanto o Batman, cara... Eu estou tremendo nesse momento empolgante da nossa vida. Onde a gente vai encontrar o Batman. Vamos ver qual é. Ó, a moça Wayne está aqui. Me clique, me clique. Mas eu estou tremendo e falando. Não sei se eu vou conseguir, cara. Esse é o momento dramático. Eu sempre quis conhecer o Batman e a batalha de bonecos. Vamos lá! Vamos lá! Apertei. Estou peidando na farofa, mas... A gente vai chegar lá. Calma. Uh, moça Wayne. Olha quem está aqui! Boa noite, Mestre Garfield. Alfred, meu querido, e aí? Você sabe, sendo eu mesmo como sempre. Sei o que você está falando. Se você está procurando o Mestre Wayne, sinto dizer que ele não está recebendo visitas hoje. Bom, e se você dissesse que eu estou procurando outro cara? Ô, louco. Eu diria que o outro cara também não está aceitando visitas. Que coincidência, não, gente? Por que o Batman não está aceitando visitas na mesma noite que o Bruce Wayne não está aceitando visitas? Muito estranho, né? O Batman deve ter pegado uma virose e o Bruce Wayne deve estar com piririgangorra. Aquele que você vai no banheiro e volta milhares de vezes. Bom, só uma coisa que tem que sair. Hum, é o que vamos ver. Eu ouvi o que você disse? Tudo bem, você conseguiu, sei. O Alfred tentou dar 100 de dinheiro para a gente ir embora. A gente pegou e falou, não vamos ir para o Alfred. Vamos tentar encontrar o Batman na mansão Wayne. Opa, opa, tem porta. Nossa senhora, que mansão gigante é essa? E quem mais estaria aqui? O cara tem um... Ih, rapaz, o que está ali? Baticão. Que saldo é. Pera, eu vou pegar o dinheiro, né? Agora já está dentro da mansão Wayne mesmo. Vamos lá, fala aí. Baticão. Vamos conversar com o Baticão, né? Ei, você deve ser o Ace, o Baticão. É, eu sei. Lutar contra o crime também me deixa com fome. Vamos arrumar um lanche bem errado para você, amigão. Olha, ele ficou com uma cara muito louca ali. Alimente o Ace, ele é um bom garoto. Tá, aparentemente temos que arrumar uma comida para o Ace. O cara tem uma chafariz na sala. Quase igual aqui em casa, né gente? Aqui eu tenho chafariz também, mas na verdade é um buraco do teto que cai uma goteira assim. Mas é chique igual. Vamos lá. Opa, aqui dentro da Batmanção. Ah, aí ó, comida de cachorro. Tem um cara morando no, 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 dentro da mansão Wayne num quartinho para poder modificar o seu personagem. Eu não sei como que o Alfred e o Bruce se sentem com relação a isso, né? Mas tudo bem, não é problema meu. Opa! Quem que seriam esses dois aqui, caras? É o... É o... Thomas e a Marta Wayne. Vamos lá, vamos descer aqui mais um pouquinho. Ah não, mais uma comida do Baticão. Boa. Acho que todas elas vão estar aqui dentro da mansão Wayne, velho. Opa, olha ela, tá aqui ó. Terceira comida. E o Alfred, que isso? Que isso, Alfred? Como você apareceu aqui rapidamente? Você teleporta, Alfred? Oh! O Alfred também vende bonecos. Que coisa, não é mesmo? Temos aqui então... Era venenosa. Oh, 500 conto, cara. Maravilha. Temos a mulher gata também. 400 conto, ok. E o Robin dos anos 80, já que estamos comprando tudo, né? Cresco lamentável. Temos o monstro do pântaro. Ok também. E é isso. Olha ali. Bate Robin e Batgirl quase passaram despercebidos, custando o olho da cara. Nossa, seis mil. Tudo bem, então. E aqui alguns bonecos aleatórios. Lojinha do Alfred estilosa, não é mesmo, cara? A gente vai... Ah, tá vendo? Por isso que ele fica rico. Porque até dentro da própria mansão o cara tá vendendo bonecos e entrando nessa de mini titãs. Vamos ao caixa então, cara. Viemos para falar com o Batman, voltamos pobres, com o bolso sem dinheiro nenhum. Mas, com bonecos novos. Mulher gato! Conquistado aí, ó. Maravilha. Nosso boneco de número 13. Temos agora Robin dos anos 80. Super lamentável. Fracasso. Mas, um boneco para a nossa coleção. Número 14. E temos aí também Era Venenosa. Que vocês disseram que é bacana e que pode fazer parte do nosso time porque ela é do tipo mago. Vamos chamar assim, né? O mesmo tipo da Ravena. E o monstro pântano também é mago, mas ele joga cocô nas pessoas. Depois a gente pode testar ele aí, caras. Mas eu vou ficar com a Era Venenosa porque a Era Venenosa nos deu um trabalho danado naquele torneio do pinguim. Foi no torneio do pinguim? Acho que sim, né? Nos primeiros, nas primeiras batalhas. Bom, pessoal, a gente tem que encontrar o Batman. Temos que alimentar o Ace. E conseguimos infiltrar na mansão o Wayne. Mas, já deu o nosso tempo. Então, obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. Se inscrever no segundo canal. Youtube.com.br Agazo2. A gente visitou uma loja Lego. Botamos vídeos nos dois canais. E ver os outros vídeos do canal também, caras. Ontem teve Disney Infinity. E eu tenho certeza que vocês adoram esse jogo da Disney com os super-heróis da Marvel. Então, assistam lá também. Tá aparecendo aqui em cima pra você poder clicar, beleza? Me segue no Twitter, no Instagram. A gente se vê. E tchau.